Uma das partes muito importantes dessa maestria pra você aprender, saber exatamente como aprender palavras é entender o que é repetição espaçada e ter a maestria da repetição espaçada O que é repetição espaçada? Preste atenção na minha definição A repetição espaçada é uma prática projetada ao longo do tempo Por que ela é uma prática ao longo do tempo? Porque você tá buscando fugir daquilo que se chama curva do esquecimento E eu quero mostrar isso aqui pra você, tá? Se ela é uma prática espaçada ao longo do tempo, você foge Usando a repetição espaçada, você foge da curva do esquecimento E o que é curva do esquecimento? Eu quero que você preste bem atenção nesse elemento gráfico que eu quero te mostrar aí, tá bom? A curva do esquecimento foi estudada muito no século XIX pelo Abigols, tá? E o Abigols entendeu o que eram essas curvas aí e ele desenvolveu de curva do esquecimento Que nada mais é do que... Tá vendo esse nosso eixo Y aqui? O nosso eixo da ordenada? Esse eixo aqui, ó, ele tá mostrando a tua memorização Então, quanto mais pra cima, aqui em cima, ó, nessa parte de cima aqui, ó Você memoriza muito, né? Você tem tudo aquilo lá fresco na memória Por exemplo, o nome da tua mãe E quando você tá aqui mais pra baixo, né? Nesse... Somente com relação ao Y Você tem uma baixa memorização E no nosso eixo da abcissa aqui, no nosso eixo X O que acontece? Esse aqui é o tempo Se você não fizesse nenhuma revisão, que é o que estão mostrando essas bolinhas aqui Que eu vou andar com elas pra ir pra cá Se você não fizesse nenhuma revisão, esquece todas essas outras bolinhas, tá? Se você aprendesse uma coisa e não revisasse, nunca revisasse O que ia acontecer com o teu conhecimento? Ele ia desaparecendo ao longo do tempo, né? Lembra que esse aqui é o nosso eixo da memorização Ele ia desaparecendo ao longo do tempo Até você chegar lá embaixo, onde você não memoriza nada, né? Essas curvas cinzinhas aqui, ó Elas tão mostrando quando você não revisa Quando você não faz uma revisão E aí você tem uma perca de memorização Só que mostrou o Abigals Que quando você espaça as suas revisões Ou seja, faz uma repetição Olha aqui, ó Faz uma repetição espaçada Uma prática projetada no tempo Quando você pratica, quando você repete ao longo do tempo Por exemplo, fez uma repetição aqui Depois de um dia fez uma outra repetição aqui Depois de três ou quatro dias fez outra repetição O seu conhecimento, ele mantém-se na memória Ó, você mantém o conhecimento na memória Você mantém ele lá em cima Sem deixando que ele vá pra baixo E olha que interessante que é isso aqui Cada vez, esse espaço entre as revisões Ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando Por quê? Porque isso é a repetição espaçada Quando você faz as primeiras revisões Elas devem ser um pouco menos espaçadas E as próximas você já pode ir jogando mais pra longe Isso que significa repetição espaçada Ele é um princípio Ele é um princípio que mostra Que a gente deve fazer determinadas práticas Projetadas no tempo Pra que a gente fuja da curva do esquecimento E por que eu tô te falando que ele é um princípio? Porque a repetição espaçada é um princípio E eu nunca vi ninguém aplicar um princípio Um princípio pela própria natureza Do que é um princípio Ele é abstrato Você tem que tornar um princípio palpável O próprio filósofo dos princípios O Kant O Immanuel Kant O filósofo da deontologia Ele diz Que os princípios Eles são abstratos Mas nós temos que usar algumas coisas Para aplicá-los E ele inventou Algumas determinadas leis morais Que ele chama, né? O que eu quero que você tome É o seguinte Repetição espaçada é só um princípio E quando você entende o princípio Você pode mudar a ferramenta Que você tá usando Para aplicá-lo Por quê? Porque a gente usa Repetição espaçada Utilizando alguma das ferramentas Que aplicam esse princípio Que é de natureza abstrata Por exemplo Você usa repetição espaçada Para aprender vocabulário Quando você tá aprendendo vocabulário Com o Enk, por exemplo Que é uma aplicação eletrônica Que simula um sistema De repetição espaçada Para você Ou também Você usa um sistema De repetição espaçada O princípio Se você usa Um método da lista de ouro Por exemplo Que é um outro método Que aplica o princípio O princípio abstrato O método Aplica esse princípio Na repetição espaçada Ou você usa o Laterbox Que também é um outro método de frente Eu vou explicar E vou falar mais Sobre todos esses três métodos Aqui nessa live Aplica esse princípio 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 Aplica esse princípio